Muito bom dia sustentáveis! Está começando mais um Interbio, sua dose semanal de sustentabilidade e boas práticas. Não falei pra você que a nossa viagem pelo Geoparque Seridó estava só começando? Sejam muito bem-vindos a Acari! Conhecer o Seridó e suas belezas vai além de uma simples viagem. É uma experiência única que pode ser vivida por meio de expedições de turismo sustentável. Aqui em Acari nós temos quatro geossítios que atravessam séculos e contam a história da nossa terra através de transformações rochosas. Temos o Cruzeiro de Acari, logo aqui atrás, marmitas do rio Carnaúba, Poço de Arroz e o tão famoso Açude Gargalheiras. É através da educação sobre a geodiversidade única dessa região que os municípios encontram maneiras de promover o turismo sustentável e a preservação ambiental. O Geoparque Seridó se tornou um símbolo do poder coletivo, demonstrando como o conhecimento e o orgulho de nossas raízes podem transformar vidas. E quando a gente fala de desenvolvimento comunitário, a Acari sabe muito bem o que é isso. Afinal, o município tem o título de cidade mais limpa do Brasil. Eu estou aqui com o Arthur, que é coordenador de meio ambiente e vai explicar um pouquinho essa prática sustentável que o município adquiriu recentemente, que é a coleta seletiva. E como isso é importante para o povo acariense. Arthur, seja muito bem-vindo. E eu queria que você me explicasse em que momento vocês tomaram essa decisão. Bom, então, desde janeiro, o momento em que eu assumi essa coordenação, a gente percebeu que os catadores precisavam de um apoio mais efetivo da prefeitura e também a gente se adequar à política nacional de resíduos sólidos. Então, idealizamos o projeto da coleta seletiva e estamos já realizando ele há um mês e meio. Então, isso tem surtido um efeito positivo para os catadores. Imagino. E assim, como a cidade já tem esse título de cidade mais linda do Brasil, que é um orgulho para o pessoal daqui, a coleta seletiva vem realmente para agregar valor a isso, né? Porque isso acaba sendo uma forma de educação para os moradores, para eles fazerem aquela separação certinha do seu lixo, que não é lixo, é resíduo e que tem valor. Exatamente. Então, a gente está transformando essa matéria, que muitas das vezes ia ser aterrada, destinada a um local, ela ia ser desvalorizada e com a coleta seletiva a gente valoriza esse material e transforma ele em uma outra fonte de renda. E o pessoal de Acari, eles já estão abraçando a causa? Mesmo sendo um projeto que está aí há um mês, você já percebe que o pessoal tem tomado a iniciativa, os moradores, as escolas? Sim, claro. O pessoal tem uma cultura muito boa com essa questão da destinação correta do lixo. Eles estão nos ajudando muito, a toda comunidade. As escolas são um parceria fundamental, tem nos ajudado muito. E a gente está tentando consolidar ainda mais os projetos. Está vendo só, gente? É aqui no coração do Geoparte Seridó, que a gente tem um exemplo claro de cidade sustentável. Até porque cidade limpa, comunidade feliz. A gente chega, se acomoda, mexe fadamento e já parte da separação do produto. Eu não tenho costume de separar o lixo em casa. E assim, tem uma boa ideia para a população e também ajuda a cidade e ajuda o catador. Antes era muito sofrido aqui, você tem que pegar muito lixo mesmo, bruto. Você encontra muita coisa aí no lixo. E na coleta seletiva fica melhor para nós. Você já pega o material, vai ter o destino certo, tudo separadinho ali. Não vai ter mais tanto resto de comida, outras coisas que vinham. Às vezes as pessoas discriminam, vêem você ali catando material, mas nem sabem que aquilo ali, o que é lixo para você, pode ser a minha sobrevivência. O desenvolvimento equilibrado impulsiona o turismo sustentável. Aqui em Acari, o pessoal da coleta seletiva pega essas garrafas de vidro convencionais e dão e elas viram casa. Se você busca novas maneiras de unir a sua paixão por sustentabilidade e exploração, o Bangalô Eco House é a pedida certa. Eu estou aqui com o Dodô e com a Estela, que são fundadores dessa propriedade. E a gente veio aqui conhecer um pouco mais as práticas sustentáveis e como tudo começou, a história de vocês. Sejam muito bem-vindos ao interview. Nós é que agradecemos a presença de vocês aqui na nossa casa, certo? E é um prazer para a gente falar um pouco sobre a história do Bangalô. Eu queria que vocês apresentassem para o pessoal de casa a história de vocês e como tudo começou. Como é que foi o dia que você pensou, não, eu vou fazer uma bioconstrução, vou entrar para esse mundo? Eu já vinha de outros projetos com decoração natalina, garrafa pet, sofá, de pneu, outros produtos ecológicos. E como é convencional, todo mundo ir crescendo e crescendo, eu cheguei até a bioconstrução, né? Que era uma casa ecológica. Vocês recebem aquelas garrafas e vocês reusam ela, reutilizam ela na construção. Como é que vocês fazem? Vocês fazem parede, fazem os objetos, qual é a finalidade delas? É uma coisa inovadora, né? A coleta seletiva da nossa cidade e a gente começou a ver que a gente não tinha destino a garrafa. Então, trouxemos ela para fazer parte de um dos materiais na construção civil, que vai ser paredes. Perfeito. Além disso, você falou que faz o reuso da água, né? Que é muito importante para fazer a rega das plantas. E tem uma nomenclatura que você falou da arquitetura de vocês que eu achei muito interessante, que é? Arquitetura biofílica. Arquitetura biofílica, que é aquele tipo de arquitetura que ela entra em contato com a natureza, né? Você que está nos assistindo agora pode perceber que as paredes daqui, elas têm conexões com as rochas, né? Com as pedras. Você não precisou tirar aquilo da natureza para construir, você agregou. Nos acoplamos à natureza, né? Fizemos parte dela, porque isso causou a sensação de bem-estar, né? Em todos, a natureza em comunhão com a gente. Então, usamos essa arquitetura aí, de uma forma inovadora, né? E nos acoplamos à natureza. Você também estava falando que as escolas, vocês acabam abrindo o espaço de vocês para trazer esse cunho mais educacional, né? Para que as crianças, elas entendam e percebam que a sustentabilidade está entre nós. A gente precisa fazer com que as crianças, né? Que é o futuro do nosso país, eles aprendam a questão da sustentabilidade, né? Do desenvolvimento sustentável. Porque é muito difícil a gente mudar o mundo, mas se cada um de nós fizermos a nossa parte, a gente pode mudar. E parte das crianças. Então, a gente recebe aqui no nosso espaço também crianças para que eles conheçam as práticas que nós utilizamos aqui e façam com que eles também se conscientizem, né? Dentro da idade deles, né? Do que eles entendem sobre a questão da sustentabilidade. Então, acho que elas devem ficar muito empolgadas quando entram, hein? Ficam. O que é mais curioso para elas, assim, que vocês percebem que chamam a atenção, que prendem? Acredito que seja, né? A réplica do Gargalheiros, né? A nossa terceira maravilha do RN que nós temos aqui. E toda a estrutura em si, porque é uma casa diferente, não é? Não é uma casa convencional. Aí, então, eles acabam ficando muito encantados, né? Ah, eu quero morar aqui. É bem interessante. Não quer mais sair. Não quer mais sair, aí. Chegou, ficou, não quer mais sair. Exato. O turista também, né? Vocês acabam recebendo pessoas de fora do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte. Quem é o público de vocês atualmente? O nosso público-alvo é exatamente o pessoal mais de Seridão. Mas a gente também recebe, já recebemos pessoas de outros estados. Sou de Seridão, viu? Já sou um público-alvo também. Já posso vir para cá me hospedar. Com certeza. E sustentabilidade, no final das contas, é isso, né, gente? É você fazer um pouquinho e mudar o seu mundo para que, no final, todo mundo saia ganhando. Tá vendo só? Além de impulsionarem o crescimento econômico da região, os geoparques são guardiões de uma grande riqueza cultural e ambiental. Agora vamos para a próxima cidade, conhecida como a Terra da Música. Será que você sabe qual é? E aí, sustentáveis, já adivinharam qual cidade é conhecida como a Terra da Música? Vou te dar algumas dicas. Aqui tem o Monte do Galo, o Castelo de Bivar e é a terra do saudoso maestro e compositor Tonheca Dantas. Por isso, o município é reconhecido como a Terra da Música. É claro que eu estou falando de Carnaúba dos Dantas. Assim como a Cari, aqui em Carnaúba dos Dantas existem quatro geocítios. A Serra da Rajada, o Monte do Galo, a Cachoeira dos Fundões e o Chique-Chique, que é um sítio arqueológico e a gente vai conhecer agora. E a gente segue essa trilha desbravando o Geoparque Ceridó. Dessa vez, em Carnaúba dos Dantas, eu estou aqui com o José Evangelista, que é condutor local. E ele está me levando para o Chique-Chique, que é um sítio arqueológico, não é isso? Exatamente. O Chique-Chique, na verdade, é um sítio da tradição nordeste. A tradição nordeste é aquelas pinturas que são fáceis de ser identificadas. Pinturas rupestres. Exatamente. Lá a gente só vai ver a cor vermelha, né? No caso, outro sítio tem outras cores. A cor amarela, branca e a rarea, preta. E a tradição nordeste, como eu falei, são pinturas humanas de animais, de plantas e algumas embarcações. Ah, então lá a gente vai conseguir ver de uma forma mais clara animais, plantas, já tem essa identificação fácil. Exatamente. São quatro temáticas, né? Quatro temáticas na tradição, que são cenas de caça, dança, lute e sexo. Então é a representação do dia a dia, ou seja, do cotidiano desses grupos. E a gente já está, o quê? Aproximadamente uns quatro quilômetros do centro da cidade, a gente veio de carro. E aí essa caminhadazinha vai dar o quê? Um quilômetro, mais ou menos, para lá? É, aproximadamente um quilômetro. No máximo, não é mais que isso, não. Então existe ecoturismo em Carnaúba dos Dantas. Exatamente. Então vamos seguir. Vamos lá. José, eu estou muito impressionada porque as pinturas, elas são muito vivas, né? E elas são datadas de mais ou menos quanto tempo? É, por incrível que pareça, a datação, ela foi feita baseando no sítio Pedra do Alexandre, que foi um local que foi tirado, escavado uns esqueletos. São 38 esqueletos com a datação de 11 mil anos. E aqui a gente só encontra, então, essas pinturas rupestres vermelhas. Nesse sítio, sim. Mas existem outros sítios que têm a tradição da Atração Nordeste, como esse daqui, que encontra a pintura na cor amarela, branca e muito rara preta, que só existe em um sítio que é a Funda da Desilusão, que é só pintura preta. E essas pinturas vermelhas, ela é vermelha por quê? Qual é o material que eles pintavam? A pintura vermelha e amarela, ela é feita com óxido de ferro, que é o conhecido popularmente como pedra etalá. É uma pedra? É uma pedra, que eles raspavam ou pisavam em pilões, faziam o pigmento pó. Possivelmente, a gente usa a base da suposição que eles misturavam com a clara do ovo, que dava a liga na pintura e fazia a pintura. Elas estão conservadas porque não tem agente de perturbação que apaga, que molha a pintura, que chega a roçar animais que se esfregam na pintura. Então, ela está conservada por essa questão. Então, aqui são rochas de quartizito que a chuva não consegue entrar, né? É, essa rocha, o suporte aqui do sítio é o quartizito, mas você vê que ela conserva, o teto do abrigo conserva da chuva, mas ela é uma rocha que ela desplaca. Você observa que nessa parte de cima aqui ela vai desplacando, e a própria rocha tem um sal, que a umidade da chuva vai batendo na parede do abrigo, que cria uma pátria. Então, essa pátria, ela vai cobrir a pintura com o tempo que ela desplaca. Agora eu queria entrar em outro assunto, porque você é condutor local, mas você também desenvolveu um geoproduto para o Geoparque Ceridó, né? Exatamente. Eu estou até com um pedacinho de rocha aqui, que é o próprio quartizito, que não é do sítio, viu? É uma rocha. É bom deixar claro. Eu uso isso aqui, na verdade, para se fazer replicar a pintura rupestre, para conservar o original. Então, você se descobriu artesão também. Exatamente. Eu tinha um receio sobre essa questão de artesão, porque eu não tinha prato e não tinha visão de ser artesão. Até que, pela questão da conservação do sítio, e replicar para evitar que o pessoal quebrasse a pintura original, eu comecei a replicar, e hoje eu faço outras coisas além da pintura. O sítio arqueológico, ele é um patrimônio da humanidade, não pode ser depedrado, nem pichado, nem jogar d'água, nem tocar com a mão, e nem usar flecha quando tira foto. Eu fiz um curso de guiaturismo em 2002, foi de onde eu comecei, na verdade, a replicar a pintura, porque até esse período não tinha fiscalização no sítio. Esse local aqui era visitado por pessoas de qualquer local sem fiscalização, então jogavam água na pintura. Ah, entendi. Não tinham esse cuidado, que hoje tem. Não tinham cuidado. E tentaram quebrar, na verdade, tem parte do painel do sítio que eles quebraram parte do painel para levar a pintura para casa. E isso é a nossa história, né? A gente precisa preservar e não o contrário. Exatamente. E daí foi que eu comecei a replicar, e hoje, na verdade, as peças estão indo para várias partes do país, do mundo. Não fica mais presa que é o Rio Grande do Norte, você acaba também tendo clientes de fora. Eu não consigo mais estocar, na verdade. É mesmo? Depois do Geoparque Seridor, eu estocava três caixotes de peças, aproximadamente 120 a 150 peças. Eu não consigo fazer 40 hoje. Depois do Geoparque Seridor, eu faço 20 peças, já tem ligação de pessoas que querem comprar, inclusive em casa tem uma caixa para mandar para a gente pessoal agora. Caramba, então assim, o Geoparque acabou que abriu essa porta para você rentabilizar e descobrir esse seu lado para o artesanato. Exatamente. Depois do Geoparque Seridor, já tem peças sendo portadas para a França, tem peça na Colômbia, que é cada pedacinho de história que sai aqui do Geoparque Seridor, de carnavorejando, é descontado lá fora através do artesanato. Perfeito. É interessante, inclusive, deixar claro que quando a gente entrevistou a Janaína lá no primeiro programa sobre o Geoparque Seridor em Currais Novos, ela mostrou os mascotes do Geoparque, que são amigurumis, e é uma outra artesã que faz. Então, de certa forma, isso também rentabiliza, né? E aí você também criou o seu geoproduto, que tem uma ligação com o carnaúba, com o seu trabalho, e aí está se espalhando por todo o Brasil, por todo o mundo. Exatamente. Então, essa questão de viabilizar, do turista vir realmente ver, conhecer nosso atrativo, conhecer o nosso potencial arqueológico, conhecer o Geoparque Seridor, mas ele sai também com a lembrança de que um dia veio aqui e viu essa riqueza que a gente tem aqui. Hoje a gente tem aproximadamente 119 cítulos arqueológicos. Só tem 40% de área precisada. O Rio Grande do Norte, ele é muito rico, o Seridor é muito rico, e a gente precisa conservar porque é nosso, a gente precisa trazer esse sentimento de pertencimento. Exatamente. O Interbio já está chegando no final, mas antes de eu me despedir de vocês, eu queria reforçar quais foram os ODSs que apareceram no programa de hoje. Quando a gente mostrou a coleta seletiva e a hospedagem sustentável lá em Acari, contribuímos para alcançar o ODS11, que fala de cidades e comunidades sustentáveis. Já que a coleta reduz a geração de resíduos através da reciclagem e a construção sustentável reduz os impactos negativos no meio ambiente durante suas etapas de desenvolvimento. Aqui em Carnaúba dos Dantas, quando fomos com o José visitar o geocítio Chique Chique, a gente contribuiu para o ODS12, que fala sobre consumo e produção responsáveis. Ele mostrou que é possível empreender de forma sustentável, criando um geoproduto que valoriza a diversidade da região. Então, se você busca novas maneiras de combinar sua paixão por sustentabilidade com exploração, adicione o município do Geoparque na sua lista de destinos. É uma jornada de descoberta que nos mostra que é possível cuidar do nosso planeta enquanto desfrutamos de suas belezas. Vamos apoiar e divulgar esses verdadeiros tesouros da natureza onde a geologia e a sustentabilidade se encontram.